O que é o Padre Donaldo? Novamente aqui na TV Guaratuba e hoje é a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. É o último domingo do mês do ano litúrgico na Igreja Católica. E nosso Evangelho é Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46. E é um Evangelho que fala do fim do mundo. A Igreja coloca esta combinação. Jesus, que é pessoa humana, mas é filho de Deus também. Mas a humanidade de Jesus foi assumida e Ele se tornou Rei do Universo. Quer dizer, Ele está ensinando para nós o que é nosso destino. De nos tornarmos um com o Rei do Universo, um com Deus. Isto é nosso destino, nosso futuro. Mas ao mesmo tempo, o Evangelho é de Jesus falando no julgamento final, que vai chamar os bons para o lado direito e os ruins para a esquerda. E vai dizer para os bons, vocês me derem copa de água, etc, etc. E para os ruins, vocês não me derem copa de água, não entrem no céu. E é para nos lembrar que este domingo terminamos o ano litúrgico. Na Igreja, nós começamos o ano com o Advento. Então, vamos passar para uma nova entrada na reflexão sobre o mistério de Jesus Cristo que ocorre durante o ano. Mas este domingo, então, nós pensamos essas duas coisas. Vitória em Jesus Cristo e o julgamento final. Não pensamos no julgamento final como com medo de ficar tudo preocupado. É simplesmente o fato que vamos precisar de prestar conta da nossa vida. É só isso. E Jesus está dando para nós, neste Evangelho, uma dica muito clara do que é preciso para a gente fazer aqui na Terra. Olhar para as necessidades daquelas que têm menos do que a gente tem. Oferece copa de água, atende o doente, visite quem está preso. E assim em diante. Ele fala que não é somente a oração que é importante, é a ação que pode rezar, mas não tem caridade. Pode passar horas rezando, mas foge de tudo e qualquer situação em que teria que ter caridade com os menos favorecidos. E Jesus está dizendo, não é a oração que vai salvar alguém, é ajudar o necessitado. Isto é o que Jesus deixa claro neste Evangelho de hoje, nesta parábola. Porque ajudou o menos favorecido, vai entrar no reino de Deus. E é importante para a gente refletir sobre isso. Porque nós sabemos, nós não podemos resolver todos os problemas deste mundo, não podemos tirar todo mundo que está na pobreza, na pobreza desta pobreza, não podemos. Nós não temos condições individualmente. Mas tem muitas oportunidades em que a gente pode ajudar. Pode ajudar alguém que precisa. E não com dinheiro necessariamente. Jesus fala de visitar os doentes, aqueles que estão em prisão. Nós podemos aumentar a lista e dizer, os idosos, que muitas vezes ficam meio abandonados, tem o pastoral de idosos para ajudar nesse sentido. Tem o pastoral de criança. Um monte de coisas que podemos entrar para tentar ajudar o menos favorecido. Não precisa fazer sozinho. Se entrar num pastoral, tem outras pessoas trabalhando junto. E aí é mais fácil porque tem orientação, tem ajuda e tem a companhia. Em vez de tentar fazer tudo sozinho. Então é para pensar nisso. A igreja tem os pastorais sociais. Várias pastorais para atender vários grupos que precisam de ajuda. Então, gente, Jesus está deixando bem claro. Ele, como sempre, é muito prática. Bem prática. Você quer entrar no reino de Deus? Então faça alguma coisa de bom para quem precisa. É muito simples. E ele coloca isso como necessidade para quem quer entrar no reino de Deus. Então, nesse domingo, preparando para o ano que vem, que começa no primeiro domingo de advento, é importante lembrar isso. Que não podemos nos fechar em nosso mundo. Não podemos apenas nos fechar em nossa família. O amor não pode ser limitado. Umas coisas que nós falamos quando estávamos falando de Eric Fromm. O amor é para todo mundo. Se eu não posso amar todo mundo, se tiver uma pessoa que não consigo amar, quer dizer, tratar bem, Então, eu não sei amar. O amor é universal. É para todo mundo. São as atitudes do amor que nós tratamos. Então, Jesus está deixando bem claro que temos oportunidades, pessoas em necessidade. Não podemos fechar nossos olhos. Não podemos fingir que não existem. Mas tem outra oportunidade na igreja. Juntar-se ao grupo que trabalha nesse sentido. Grupo pastoral. Tem muitos pastorais na igreja. Entra em um que você acha que é bom para você. Não entra em um que você não aguenta. Porque não vai continuar. Se você não gosta de visitar doentes, você temeu, receeu de ver as pessoas doentes, então não entra no pastoral de visitar os doentes. Entra em outra coisa. Tem muitas opções. Mas o importante é buscar alguma coisa. Seja bem prática. Não fala, eu amo todo mundo. Mas não fazia nada. Jesus está deixando claro que isso é a chave para entrar no reino de Deus. É minha ação. Nossa ação. Maneira de agir com os outros. E tudo isso vem do mandamento de Jesus. Ele é totalmente coerente. Amai-vos uns aos outros. E tem muitas parábolas que ele fala, que são simplesmente reflexões sobre esse mandamento. Amai-vos uns aos outros. Quer dizer, quem precisa de água, quem está doente, quem está preso, quem está sem roupa, coisas assim. Então, é prática. Nossa vida de ser cristão não fica na teoria. Fica na prática. Na vivência. A maneira de agir. Então, procure pastorais. Procure alguma coisa a fazer na igreja. Depende do que você gosta. Tem muitas áreas. Tem liturgia, por exemplo, para ajudar a nossa missa a ser bem celebrada. Tem os leitores. Tem os cantores. O que você gosta de fazer. Mas procure alguma coisa. Não fica parado. Não fica parado isso e fechado na sua própria vida. Jesus nos chama para amar. E amar quer dizer agir. Obrigado por sua atenção, gente. Até a próxima vez. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto